Eu não vou dropar, diga, diga, sangue Nunca se te bate bem Nunca se te bate bem Um panda renasci na cabeça Me cunha as niggas forte mesmo Yeah Gangways, you know Hey, pata Plus, plus Hi Nunca vive pra contar história Nunca vive pra fazer história E agora é Rodrigo Becoxinha mundo Família é tudo Rodado, crocudilo Na rio, taboia No tênis, limária Cu horta, cu trigo Becoxinha ilha, santona, senoia Perigoso, moda pistola Ambiçona, carola Segura, aperta, gangue, tá chiga Escola, rola, tá rola Tu ganha terreno Riva, cavalo, branco, Napoleão, Bonaparte Estenta, chiga, aperto pra furtanha arte Furta minha classe É mica, é chave Um bobola na pé Trave É nós que é dono cidade Sem papo é cubabe Buguita é ganada Vem sem respeito Acredita, compadre Não cita tá stala Não gosta de iguala Não pega grave Minha coração está vazio Que é o que não põe Safo da maldade Minha niggas é grande Tá defendendo o sangue Canus apontado Frente minha gangue Liberdade paes Trás de grade Trito mestês militante Real diamantes Tá patrulhando as ruas Leva-nos damas Leva tirantes Leva-vo fama Leva-vo brilho Ruba gigante Ruba gigante Não salva de fuga Não perde controlo Shibu chuchanti Eles gostam de papia Canta Voz de a xanti Minha rap é cru Sem mistura Sem conservanti Eles caga Eles mora Parsema Eles toma da xanti Toma da xanti Caralho Poco máfia Poco máfia O que imagina Shis Stainty